Olá meu povo lindo, querido, maravilhoso do signo de Capricórnio, seja bem-vindo ao meu canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardes e vamos agora para a sua leitura de Lua Nova em Gêmeos, que aconteceu hoje dia 10 de junho de 2021 junto aí com o poderoso Eclipse Solar, também no signo de Gêmeos, né? Então, o período da Lua Nova é o momento mais forte que nós temos, é quando a nossa vida está fértil, a nossa terra está fértil, se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz sobre esse Eclipse, já está aí no canal, e se você também ainda não fez o seu caderninho mágico de cocriação com a energia da Lua Nova, Na descrição desse vídeo tem o link aí que tem o vídeo que eu ensinei, como você pode fazer para aproveitar essa mensagem que eu trago para vocês e também aí para cocriar, tá? Não deixe passar batido, gente, é um momento extremamente forte e importante, tá bom? Capri. Capricórnio, vamos lá. Uau, energia da força, olha isso. Momento aí de grande força para vocês, né? Força mental, força física, força emocional. Então, eu vejo vocês conquistando muitas situações, mudando, transformando muitas situações através da sua energia, através do seu poder e da sua capacidade, né? De transformar de repente inimigos em aliados, né? De transformar o medo, às vezes você ressignificar os seus medos em situações aí para que você tenha vitória, para que você tenha conquista, né? Essa carta, ela traz a força de leão. Leão fala, né? Do empoderamento, do sucesso, do brilho, é a força do amor que sempre vence todas as coisas. São conexões mais elevadas e são vocês aí enxergando tanto a longo prazo como enxergando também, né? Se elevando, se elevando, enxergando as coisas mais do alto, viu, Capri? Uma diversidade. Como é que eu vou explicar isso? Uma mutação, né? Mudanças, tá? Eu vejo vocês mudando. Mudando bastante aí durante esse período. Pode ser mudando de aparência, de trabalho, de casa, de mente, formando a sua própria tribo de repente, né? Energia de uma lua nova, ela vai de 28 dias a 6 meses, em alguns casos até um ano, um ano e meio. Junto com o eclipse que também tem aí essa energia, né? De 6 meses e até um ano e meio. Então, durante esse tempo, eu vejo aí muito dessas situações se processando aí em vocês, viu, Capri? Querida e amada deusa, o que vai frutificar para Capricórnio? As suas realizações, você vai realizar. Para você, Capri, essa lua é a lua da realização, tá? Você vai realizar muita coisa. Uau! Portas, né? Você vai passar por muitas portas, muitos caminhos, muitas aberturas aí para a sua vida. O que você precisa para que essa energia se fixe em você? Ativar mais aí o seu lado yang, né? Que é a sua energia masculina. É a sua capacidade, né? De ter estratégias, de ter coragem, de ter conquista, de ser determinado. Eu acredito que Capricórnio já tem muito isso, né? Aqui também pode ser uma segunda parte, né? Aqui pode falar de uma figura forte aí, né? Ou homem ou mulher independente. Te ajudando, estando com você, né? Te dando força, te impulsionando. Eu acho isso muito legal. O que você precisa ter para atingir o seu objetivo? Você precisa se sentir protegido, né? Você precisa também trabalhar mais a sua proteção. Psíquica, a sua proteção à noite. Pode ser que vocês estejam com problemas de sono ou venham a ter. Então, assim, todos os dias quando vocês forem dormir, leve um copo com água. Coloca ao lado da sua cama. Pode ser na cabeceira, pode ser no criado mudo, no acomodo, pode ser no chão, tá? E no outro dia você joga fora, tá bom? Isso vai te trazer uma proteção psíquica, tá? Durante a noite, né? E o que você precisa liberar ou trabalhar, né? Para alcançar o foco. Você precisa ter mais foco. Nas suas metas, nos seus objetivos. Eu vejo aqui muita mudança que se processa na sua mente. E a lua nova em gêmeos, o eclipse solar em gêmeos, ele vai trazer exatamente isso. Uma metamorfose mental, né? E para vocês, essa mudança, ela vai acontecer aí muito forte. Inclusive, na sua espiritualidade, né? Por isso que eu intuí aqui que vocês precisavam de proteção psíquica à noite. Seu chakra frontal, ele vai se abrir, tá? Muitos aí vão passar a enxergar o mundo espiritual. Enxergar muita coisa. Vem mudança nas suas emoções e vem mudança aí espiritual para você. Resiliência. Mensagem oráculo. Tenha mais resiliência. Meu instinto me faz flexível a qualquer obstáculo. Esse é o mantra de vocês, Capri. O meu instinto me faz flexível a qualquer obstáculo. Tenha resiliência. Saiba suportar, né? Os obstáculos. Saiba suportar os pesos, as dificuldades. Com resiliência. Sem reclamar, sem murmurar, sem... Mas seja resiliente. Isso vai te levar aí a grandes e grandes, infinitas realizações. Tá bom, meus amores? É isso. Amo muito a vida de vocês. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam também no meu outro canal, Trips da Bruxa. Tem o link dele aqui na descrição. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Comente, tá? Amo a vida de vocês. E feliz lunação aí pra todos. Beijo, beijo. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.